Vou começar com o Léo, que está acompanhando aí a prisão de um homem que agrediu, olha que absurdo, esse homem agrediu e expulsou a avó, uma senhora de 69 anos, expulsou essa mulher de casa. Leonardo, que barbaridade é essa? Um caso absurdo, Loares, preste só, preste bem atenção nessa história. Os policiais da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso, recebeu a informação de que um jovem, um jovem de 25 anos, um jovem saudável, estaria agredindo a própria avó, uma idosa de 69 anos. Além de agredir, ele acabou colocando a avó para fora de casa, expulsou ela do apartamento. Os policiais, quando chegaram nesse apartamento em Goiânia, eles foram recebidos com muita grosseria, né, pelo esse jovem de 25 anos, inclusive, na frente dos policiais, ele mostrou que estava fora de si. Os policiais encontraram portas do apartamento quebradas, também objetos desse apartamento, esses objetos estavam quebrados, apartamento todo revirado, ele recebeu voz de prisão, só que ele fez uma que estava fora de si, o Loares, e acabou quebrando até a viatura da polícia civil. Não adiantou não, viu? Ele foi parar na central de flagrantes, e nós temos mais detalhes dessa prisão, que ele vai responder por vários crimes com o delegado que está investigando o caso. Vamos acompanhar. Na delegacia, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de resistência, desobediência, desacato, lesão corporal, exploração financeira, e também por outros crimes, que se formos elencar aqui, nós vamos ficar muito tempo falando sobre isso. Esse indivíduo, ele é tido como de bastante periculosidade, em razão de já ter praticado outros crimes com dois homicídios e dois roubos qualificados. A delegacia do idoso, ela está apta e pronta para atender todos os casos relacionados a maus tratos e exploração financeira aos idosos. Pois é, como a gente viu aí na explicação do delegado Alexandre Bruno Loares, ele tem homicídios nas costas aí, agora vai responder por vários crimes, somadas às penas, passam de 10 anos de prisão, e a delegacia do idoso já pediu então à justiça a prisão preventiva, por causa da alta periculosidade desse jovem aí, por causa de todos os crimes, e além disso, por ter ameaçado o avó, agredido o avó, a polícia pediu a prisão preventiva para que ele continue na cadeia. Agora eu fico pensando, o camarada responde, você viu que nenhum delegado conseguiu enumerar tantos crimes que ele tem, dentre os quais dois homicídios e o cara estava em liberdade. É isso que eu fico falando, a gente tem que parar com a hipocrisia nesse país, de ficar, ah, polícia, ah, polícia, ah, polícia. Não, a polícia aprende muito, mas os caras não ficam na cadeia. Agora, o que que passa pela cabeça, com todo o respeito ao judiciário brasileiro, com todo o respeito aos magistrados do Brasil, mas o que que passa na cabeça de um juiz que solta um camarada que tem dezenas de crimes nas costas, inclusive dois assassinatos? Por que será? Gente, nós precisamos entender duas coisas. Tem um tipo de criminoso que ele vai para a cadeia, mas ele vai ter talvez recuperação, ele vai ter um jeito de mudar, mas tem um tipo de criminoso que não. Ele preso, ele é um bem para a sociedade. Ele preso é um bem para a comunidade, principalmente para a família. Ou seja, o camarada com um rosário de crimes nas costas, inclusive dois assassinatos, estava em liberdade. A gente espera que dessa vez, né, Léo, ele fique lá na cadeia, apodreça na cadeia, porque me perdoe, mas um tipo de gente desse não faz falta para a sociedade nenhuma, nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo. Obrigado, Léo.